Os homens na fazenda de migo. Boa noite a todos do canal. Sou natural de Minas, mas moro no estado do Pará há 38 anos. O relato que contarei a vocês aconteceu com meu avô, na cidade de Mutum, em Minas Gerais. Quem me contou esse relato foi meu pai, que atualmente tem 63 anos, mas na época do corrido ele tinha 8 anos. Meu avô tinha uma fazenda com grandes plantações de migo e criações de porcos. A fazenda é localizada na cidade de Mutum, que fica no interior de Minas Gerais. Meu avô é um fazendeiro muito respeitado e adorado por todos da região. A fazenda do meu avô era muito grande e com a chegada da época da colheita, meu avô contratava vários trabalhadores temporários para realizar a colheita dos grãos, pois os funcionários que trabalhavam direto na fazenda tinham outros afazeres e não teria tempo de fazer a colheita dos grãos. A família de meu pai é uma família grande, composta de 7 irmãos. Nessa época eram todos pequenos. O irmão mais velho tinha por volta dos seus 14 anos. Ele tinha um cachorro pastor alemão que era o xodó de todas as crianças da fazenda. Chegou a colheita de migo do ano e os funcionários contratados já haviam chegado e começaram a colheita do migo. A colheita estava indo muito bem. Até que um dia, um dos funcionários, que já trabalhava há anos na fazenda, observou que um dos camaradas contratados se comportava com atitudes estranhas. Aquele rapaz saía todas as noites e desaparecia. E voltava no outro dia ao amanhecer. Ninguém sabia por onde andava. O funcionário da fazenda ficou bem intrigado com aquele rapaz. E resolveu vigiá-lo e ver o que ele fazia todas as noites quando desaparecia. Ele já começou se assustando com as atitudes do camarada. Mas seguiu, pois queria ter certeza do que aquele homem estava fazendo. O homem seguiu na direção dos chiqueiros. Quando chegou ao lado do chiqueiro, ele arrancou as roupas e pulou dentro do chiqueiro. E começou a rolar em cima das fezes dos porcos. De repente, já não se via mais um homem. E sim um bicho grande, parecido com um porco. Em segundos, aquele porco gigante começou a bater nos outros porcos chiqueiros. Depois saiu a galopes pelo meio dos pastos. Nesse momento, o funcionário da fazenda ficou muito assustado e voltou para casa. Meio incrédulo do que viu. E contou ao meu avô o que ele tinha visto e o que tinha se transformado aquele homem. Meu avô combinou com o rapaz que na próxima noite eles iriam vigiar para ver o que iria acontecer. Por volta das dez horas da noite, eles saíram e subiram em uma árvore que ficava bem ao lado do chiqueiro. Ficaram ali, esperando o homem aparecer. E por volta das onze horas da noite, ele veio e fez todo o processo novamente. Ainda brincou com o cachorro das crianças. E foi em direção ao chiqueiro. Tirou a roupa, entrou no chiqueiro, rolou novamente nas fezes dos porcos e se transformou na tal criatura. Aquilo parecia um porco gigante. Mas tinha o corpo e todo coberto com muitos pegos negros. Meu avô e o funcionário que estava com ele, que por sinal era o funcionário mais antigo da fazenda, presenciaram toda aquela transformação. E viram quando aquela criatura ainda bateu nos porcos, até ferindo alguns porcos do chiqueiro. E depois saiu pulando para fora do chiqueiro e se embrenhando o mato adentro. Por volta das cinco horas da manhã, aquela criatura voltou. Entrou novamente no chiqueiro, mexeu com os porcos, rolou no chão e se transformou em um humano novamente. Vestiu suas roupas e saiu andando normalmente pela fazenda. O homem não percebeu que meu avô e seu funcionário estavam observando. Meu avô, muito assustado com aquele homem, no outro dia o chamou. Pagou-o e pegou o que havia trabalhado e o mandou embora da fazenda. Desde então, nunca mais ninguém viu aquele homem pelas redondezas. Meu avô sempre foi um homem muito sério e não contou essa história para todos, apenas aos familiares. Nós somos todos da família evangélica e acreditamos que as coisas sobrenaturais existem. Como existem também coisas de Deus, existem as coisas do diabo. E que mundo tem muitas coisas boas ou ruins também. Uma boa noite a todos. O lobisomem visitou a fazenda. Boa noite. O relato que contarei nesse canal aconteceu com minha bisavó Helena e seu esposo, João, há alguns anos atrás. Quem me contou esse relato foi minha avó Joana, que na época tinha uns 10 anos. Contarei agora a vocês exatamente como minha avó relata para mim e para os familiares. No ano de 1964, meus pais moravam em um sítio muito distante, na zona rural da cidade de Liberdade, interior de Minas Gerais. O sítio era tão longe que para chegar em nossa casa era a pé ou a cavalo por uma trilha com árvores em toda sua extensão. Nosso sítio era muito extenso e todo rodeado de uma mata densa. Não tínhamos vizinhos próximos. O vizinho mais próximo morava a uns 2 quilômetros de distância. Nesse sítio, meus pais tinham alguns carneiros, cabritos, algumas vacas e alguns porcos no chiqueiro. Meu pai vendia gaitões na cidade. Então, direto, tinha umas uma porca com figatinhos. Em um final de semana, meu pai havia ido até a cidade para fazer as compras no mês. Nós ficamos em casa, eu, minha mãe e meus dois irmãos menores. O dia havia amanhecido e ensolarado. Lindo, durante o dia, eu ajudei minha mãe e brinquei com meus irmãos. E já bem de tardinho, minha mãe me mandou entrar com as crianças, porque estava armando um temporal. Entramos e logo depois que minha mãe entrou, começou uma chuva muito forte acompanhada de relâmpagos e trovões. Minha mãe estava bem preocupada com meu pai, que estava na estrada. De repente, começamos a ouvir um bicho pesado, correndo em volta da casa. Minha mãe logo disse que deveria ser a porca que estava com o leitões, que havia fugido do chiqueiro, e não se preocupou em sair para fechar. Pois logo meu pai chegaria todo morado e já aproveitaria e fecharia a porta do chiqueiro. Não demorou muito tempo e meu pai chegou. E o que ele viu foi assustador. Ele disse que da porteira, avistou um animal correndo em volta da casa. Um animal grande, correndo de quatro patas. Imaginando que fosse a porca que havia fugido do chiqueiro, começou a gritar para que ela voltasse para o chiqueiro. Chegando mais perto, aquilo se voltou contra meu pai. Ele pôde ver que aquilo não se tratava da porca. O monstro ficou de pé, como se fosse um humano. Aquilo tinha o corpo coberto de pigos negros, garras grandes e afiadas, e seus olhos eram amarelos bergantes. Berigavam como se fossem politizar com quem encalhasse de frente. Meu pai, apavorado, saiu correndo e entrou em casa desesperado, gritando que era para minha mãe travar as portas e janelas, pois tinha um bombizome rondando a casa. Minha mãe rapidamente travou todas as portas e janelas, com barras de madeiras que tínhamos em casa. Aquela coisa permaneceu durante toda a noite rondando a nossa casa, rosnando e arranhando as portas e janelas. À medida que tinha relâmpagos e trovões, aquela criatura gritava um som de dor e desespero. Nós estávamos muito assustados dentro de casa. Então minha mãe sentou todos na cama do seu quarto e começamos a rezar. Rezamos a noite toda. Ao amanhecer, a chuva já havia passado, e meus pais saíram para ver o que aquele bicho havia feito no quintal. O quintal estava em total desordem. As portas e janelas estavam todas arranhadas, com marcas de unhas extremamente afiadas. Em volta da casa havia buracos e marcas na terra. No jardim de minha mãe, as plantas foram arrancadas pelas rainhas. Quando meus pais chegaram no chiqueiro, o susto foi ainda maior. Aquela criatura havia comido os leitões e a porca, mãe dos leitões, estava toda machucada e arranhada. O chiqueiro estava todo sujo, uma verdadeira bagunça. Meus pais limparam tudo e cuidaram dos ferimentos da porca. Mas mesmo assim, ela não resistiu e morreu. Duas semanas depois, os ferimentos foram bem profundos. Nós ficamos muito chateados e tristes com o acontecido. Depois da visita dessa fera, meu pai comprou uma arma e deixou em casa, caso aquela fera voltasse algum dia. Mas graças a Deus meus pais não precisaram usar a arma, pois nunca mais recebemos em nossa fazenda a indesejável visita de um lobisomem. Obrigado a todos por ouvirem o meu relato. Uma boa noite a todos.